Antes de sair com destino ao santuário, muita ansiedade. É um motivo muito importante. Eu acho que a Via Saca é um dos momentos mais fortes da nossa vida católica, que significa a morte depois da ressurreição, a Páscoa, que é a vida, né? Que Jesus significa a vida, a Páscoa. Então eu acho que isso que eu vou todo ano. As amigas Eduarda, Maria Fernanda e Caliandra participam pela primeira vez. Uma incentivou a outra. Claro que era bom, que era legal lá e eu me interessei e estou indo. Ela falou que chamou eu e eu vim com ela. Via Saca é um momento forte e que para a gente tentar ir e ver se gosta. Fieis da paróquia Nossa Senhora das Graças em Montalvão, distrito de Presidente Prudente, terão um encontro especial. Eles farão a trajetória de Jesus desde o momento da condenação até o sepulcro. Na primeira parte da viagem, clima de oração em tom de cânticos de fé. O fim desta jornada de ônibus é o Santuário Morada de Deus, em Álvares Machado. Aqui são 15 estações que marcam os passos de Cristo antes de sua morte. Do Domingo de Ramos à Páscoa, a Semana Santa, segundo o Bispo da Diocese Prudentina, simboliza o renascimento da crença cristã. A Via Saca é um momento muito rico para que todos nós cristãos possamos abrir o coração e a exemplo de Cristo, abraçar a dificuldade e o sofrimento, sempre em comunhão com Deus, fazendo a palavra divina o nosso alimento, o nosso refúgio, a nossa amadura. Pelo sétimo ano consecutivo, as paróquias de Presidente Prudente se reúnem para esta trilha de renovação da fé. Ao menos duas mil pessoas estão aqui para percorrer a Via Sacra e vivenciar o sofrimento de Jesus Cristo até ser crucificado. É a nossa fé, né? A gente busca muitas respostas e só aqui a gente encontra, né? Só na igreja mesmo. É Deus agindo. Não tenho o que falar, é Deus agindo. No caminho da cruz, fé. Nos passos seguidos das orações, comoção. Na trajetória do sacrifício pelo bem da humanidade, gente que se entregou para sacramentar a grandeza do amor de Deus aos homens. A vida que segue leva como herança a virtude daquele que se sacrificou por nós. Muito emocionante, né? Participar de uma adoração dessa, né? É um motivo especial de estar aqui. É muita fé em Deus, né? Valeu pra mãe de Jesus, o filho de Deus.